Lai, 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 lai Nada vai me separar de Deus Mesmo que se levantem contra mim Eu conheço o grande rei dos reis Somente a ele eu vou servir Eu sou de ouro Eu sou de prata Sou um vaso de barro feito por Deus Eu sou de Deus, meu amado Sou um vaso de honra para o Senhor Para o seu louvor Nada vai me separar de Deus Mesmo que se levantem contra mim Eu conheço o grande rei dos reis Somente a ele eu vou servir Não sou de ouro Nem sou de prata Sou um vaso de barro feito por Deus Eu sou de Deus, meu amado Sou um vaso de honra para o Senhor Não sou de ouro Nem sou de prata Sou um vaso de barro feito por Deus Eu sou de Deus, meu amado Sou um vaso de barro feito por Deus Sou um vaso de honra para o Senhor Para o seu louvor Eu sou de não Olá,-la-la-la-la-la-la-la Olá,-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Se inscreva no canal.